Momento Positivo Altice Nós hoje estamos a atravessar um projeto e um processo de grande transformação digital nas redes de comunicações. Ainda há poucos anos estávamos a trabalhar sobre tecnologias de cobra e a oferecer 10 e 20 megabits por segundo às pessoas. Hoje em dia o paradigma é completamente diferente. Tem a ver exatamente com este aspecto de inovação e de pioneirismo que sempre colocámos. Todo este dinamismo que criámos em termos nacionais de transformar Portugal no primeiro grande país coberto com fibra óptica envolveu múltiplas entidades, indústria, operadores. Eu acho que todo o projeto que estamos a fazer em Portugal e tenho muito a agradecer todo o envolvimento da engenharia portuguesa. O meu momento positivo é participar na transformação das redes atuais e na implementação de fibra óptica para levar a todas as pessoas e a todas as empresas.